Estamos no conjunto Maria da Inglaterra, esse conjunto aqui tem muita gente morando, mas tem uma situação constrangedora, eu vou mostrar, esse terreno aqui, isso era para ser uma praça, mas infelizmente está entregue às pessoas que não prestam. Como é que está essa situação desse terreno? Era para ser uma praça, vieram aqui e não fizeram nada? É, Galego, aqui, esse conjunto aqui, já nós vamos fazer três anos aqui, e aqui já veio até uma construtora, já começaram a fazer o reconhecimento do solo para poder fazer o boato que era uma creche e uma praça, mas hoje está assim, servindo com esses matos, a SDU, aqui a gente não vê superintendente, não vê ninguém vindo aqui, nunca ninguém viu, a gente tenta falar com eles, a gente não consegue, então está esquecido, e aqui já foi encontrado cobras, arriscando o vidro de crianças e de próprios moradores, já foi encontrado cobras, já foi até chamado o corpo de bombeiro ambiental para fazer, porque aqui é desse jeito. Aqui são vários conjuntos aqui, Pé? São três conjuntos, Paulo de Tasso, isso aqui é o Inglaterra e tem o Vila Nova, São mil e cem casas, mil e cem casas, não são moradores, aí vai passar para mais de três mil moradores, fora o Nova Terezinha, o Residencial 2000, e a vila que tem ali para cima, mas aqui a gente é esquecido, nós aqui temos que, graças a Deus que tem a imprensa para a gente, para a gente reivindicar, para a gente buscar, porque se for através dos órgãos que deveriam fazer, apenas o que é de obrigação deles, eles não fazem, né? Fim de semana aqui ninguém sai de ônibus. Por que ninguém anda de ônibus no final de semana? Porque só tem um ônibus em cada linha, e quando ele vai ele não volta porque ele quebra. Tá bom, está dado o recado de situação, hein? Uma situação realmente complicada para as pessoas que moram aqui no conjunto Maria da Inglaterra, viu? que é uma cantora piauiense e que merece um pouco de respeito por parte do poder público. É o nosso recado.